Segundo a Gênesis, no capítulo 1, ele vai dizer que o caráter da revelação espírita é o caráter de verdade. Quando a gente está falando assim, mas por quê? Como é que a gente pode afirmar com tanta certeza que é uma verdade o que o Espiritismo traz? Que a gente está numa experiência temporária, estamos dentro ali do progresso, que existem outros mundos habitados, que nós participamos num clínico de provas e expiações, que a gente está num processo de vidas sucessivas, num amadurecimento espiritual. Como é que a gente pode dizer que isso é verdade? Então, o que o Kardec, com essas inspirações maravilhosas, vai trazer para a gente é que é verdade porque estas verdades libertam. Não são verdades que aprisionam ou nos fecham em conceitos. Pelo contrário, são verdades libertadoras. Libertadoras do quê? Liberta a visão, liberta a nossa relação com a vida, liberta a gente do sofrimento, traz esperança. Então, quando a gente vai entendendo que isso aqui é um grande momento de passagem na vida da gente, que a gente se dirige para algo mais amplo, que tem uma finalidade com os outros, com o mundo e tudo mais, a maneira da gente encarar uma diversidade se modifica. Então, o Espiritismo é uma verdade que liberta e, portanto, ela tem condição perfeita de ser considerada uma revelação. O Espiritismo O Espiritismo Legenda Adriana Zanotto